Muito bom dia pra você, Roberto. Quem manda um abraço e pede que você mande aí a retribuição do abraço é o nosso amigo Ailton Peixe lá do IPCEP, Roberto. Alô, Ailton Peixe do IPCEP. Um abraço pra você. O que é que a gente tem aí, hein? Um abraço pro Daniel também, tá ligado aqui, mandando um recado aqui pra gente, assistindo você. Grande Daniel. Tem muita novidade, aliás, tem uma notícia não muito boa pra tecida do esporte, né, André? Ih, rapaz. O goleiro Maíl está fora do campeonato brasileiro, só no ano que vem que ele volta a jogar futebol. Primeiro bom dia pra você, bom dia a todo mundo que tá ligado no Balanço de Jaira Amanhã no Supersportes. Vamos começar com o esporte, mas outro assunto. O esporte está cada vez mais perto de conquistar a vaga pra Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Mas o clima não é de já ganhou, hein? Mesmo assim, os jogadores já estão com a calculadora na mão, fazendo as contas pro acesso. Faltando apenas nove rodadas para o fim da Série B do Campeonato Brasileiro, o esporte é o vice-líder da competição com 52 pontos. Seis a menos que o Bragantino, primeiro lugar com 58. E o melhor, tem oito a mais que o América, quinto colocado com 44. Uma distância considerada, mas que não deixa ninguém confortável. Confortável, confortável eu não fico. Eu falo, de estar mais perto, traz aquela sensação de, cara, se a gente não conseguir aqui vai ser um feito ridículo. Então, a gente tem que dar tipo um nervosismo de querer conseguir logo esse objetivo. Cada vez que fica mais perto, eu acho que eu fico mais ansioso de conseguir logo o objetivo. Então, de confortável eu não tenho nada. Enquanto a gente não conseguir, enquanto não tiver ali 100%, como vocês disseram aí dos matemáticos, enquanto não tiver 100% de certeza dos nossos objetivos, eu não tenho como ficar confortável. Por falar em matemática, ninguém nega que todos por aqui estão fazendo as contas para que o time consiga o acesso. Eu olhei, eu analisei até os campeonatos anteriores, né, que tiveram quantos pontos cada um subiu. A gente passa a ser um pouco matemático também. A gente conversa, a gente tem conversado e acho que é mais ou menos isso aí mesmo. 62, 63 pontos, esse ano vai conseguir o acesso. São mais três vitórias, um empate ou quatro vitórias. Que o quanto antes a gente conseguir, será muito importante para a gente. Que a gente possa conseguir aí, sem passar tanto sufoco. Para diminuir a distância e somar mais três pontos na caminhada do Leão de volta à Série A do Brasileirão no ano que vem, a equipe precisa continuar multiplicando as vitórias. No domingo, o desafio é diante do Brasil em Pelotas, um adversário que sempre dá muita dor de cabeça aos rubro-negros. Historicamente, desde que eles chegaram na Série B, que eu tenho acompanhado mais, sempre foi jogo muito difícil lá. E atenção, hein? O paredão, o goleiro do esporte, Maílson, está fora do Campeonato Brasileiro da Série B. O título absoluto do gol do esporte foi diagnosticado com um estiramento no ligamento cruzado do joelho direito. No jogo contra o Cuiabá, na segunda-feira, ele se machucou depois de um choque com o Zagueira Grielso. Ainda assim, ele conseguiu seguir na partida até o final. O edema no joelho foi diagnosticado e depois de realizar um exame de imagem, onde foi confirmada uma lesão de grau 1. Maílson vai ficar fora entre 8 e 12 semanas. O goleiro não vai precisar passar por uma operação. Sem Maílson, o técnico Guto Ferreira deve escalar Luan Poli como titular a partir de agora ou até o goleiro Felipe. Além dele, claro, é o Felipe que eu falei, Felipe Garcia, contratado. E também tem o Lucas, são jogadores que estão aí à disposição do técnico Guto Ferreira. Essa notícia não muito boa para a torcida rubro-negra. Desafio da cerâmica na Tupã. Ninguém vende mais barato todo o setor de piso, cerâmica, revestimento, porcelanato em liquidação. Confira, piso 60x60 tipo a vários modelos. A partir de R$ 13,90, só R$ 13,90, janela a 1 metro por 1 metro, quality de R$ 111,90 por apenas R$ 89,90. Porta basculhante, R$ 80,00 por R$ 2,10, quality em 10 vezes de R$ 28,99. Sem juros, hein? Porcelanato polido, super bianco extra, Elizabeth, de R$ 46,90 por apenas R$ 39,90. E tudo em até 10 vezes, sem juros, vamos até Tupã, sua casa mais feliz em Biri Biri Afogados. A Tupã é 10. Entre os jogadores do Santa Cruz, que estão na disputa da Copa Pernambuco, um deles está chamando a atenção, não só pelo futebol, mas pelo estilo que rendeu até um apelido. No treino da garotada tricolor que disputa a Copa Pernambuco, um jogador chama a atenção, não necessariamente pelo futebol, mas pela cabeleira. Vamos então conhecer melhor essa figuraça. Meu nome é Felipe de Oliveira Simpliço, sou 2002. Eu já era, quando eu era do esporte, já tinha meio que esse apelido, mas nunca foi pego lá, não. Quando eu vim pra cá foi que começou esse apelido. Aí Felipe, só que tinha muito Felipe ano passado, aí era o Felipe doido. Aí pra já me identificar logo botaram o Cabeleira. Mas Cabeleira não quer ficar conhecido apenas pelo visual. Com 17 anos, ele quer fazer bonita com a bola nos pés e já tem uma certa experiência. Comecei no esporte, com 7 anos. Joguei futsal. Aí futsal, futsal, fui minha vida toda lá. Aí com 14 pra 13 anos eu saí do futsal, queria jogar campo. Aí eu fui pra fora e voltei. Quando eu voltei, eu fui pra lá pro campo, pra jogar Taça Brasil. Só que aí depois eles meio que me sacanearam. Me botaram pra jogar Taça Brasil e eu fui campeão. Quando eu fui campeão, na semana seguinte eles me dispensaram do campo. Aí foi quando eu fui pro Atlético Paranaense e vim pra cá. E o início da história de Cabeleira no Santa Cruz foi de arrepiar os cabelos. Foi meio que uma surpresa. Porque eu tava pra subir por 20. Aí, judeus, né? Tempo nessas vidas. Tava amassado e tininho. Aí ocasionou de eu dar um treino só. Aí eu fui e treinei com ele. Aí ele mandou eu vir no sábado. Foi a primeira estreia da gente na Copa Pernambuco. Que legal, hein? A diretoria do Náutico corre pra renovar com o máximo de jogadores possíveis. E um atleta se tornou uma prioridade pro ano que vem. O atacante Álvaro. O atacante Álvaro foi revelado pelo Salgueira em 2017. Aquele ano marcou 10 gols com a camisa do Cargará. E logo acabou negociado com o Internacional de Porto Alegre. No Clube Gaúcho não teve muitas chances e no meio dessa temporada acabou emprestado para o Náutico. No Timbu parecia que também não teria muitas oportunidades. Mas quando ganhou uma vaga no time do técnico Gilmar Dalpozo, soube aproveitar bem e na reta final da Série C do Campeonato Brasileiro, acabou sendo uma peça fundamental na campanha do acesso para a segunda divisão em 2020. E ainda foi campeão e artilheiro da equipe Elvihubra na competição, com 6 gols, sendo 5 deles de cabeça. O bom desempenho do goleador de apenas 21 anos chamou a atenção dos dirigentes do Náutico, que vão tentar prorrogar o empréstimo do jovem atleta até o fim do ano que vem. O jogador demonstrou interesse em permanecer. Como tudo indica que o negócio será fechado, Álvaro mais uma vez vai mostrar para a torcida Elvihubra que tem faro de gol. Tomara realmente que o Álvaro possa ficar. Bom jogador, foi importante nessa reta final, né André? É exatamente. Uma grata surpresa para a gente esse ano, né Roberto? Amanhã a gente volta, valeu André. Abraço Roberto, Nascimento. Olha gente, um acidente.